A turnê On The Run da cantora Beyoncé e do marido rapper Jay-Z é um sucesso do público, crítica e arrecadação. Todos os shows da tour tiveram ingressos praticamente esgotados. Os shows já foram vistos por 850 mil fãs somente nos Estados Unidos. Por conta disso, a dupla arrecadou pouco mais de 100 milhões de dólares. É a turnê mais quente do ano, segundo a revista Billboard. E é com Beyoncé em ação que a gente se despede. Amanhã a gente volta a se encontrar. Uma boa noite e até lá.